Tchego Evara foi um dos principais líderes socialistas da história. Acreditava que a Revolução era a única forma de acabar com as desigualdades sociais. Durante a vida, se juntou com um grupo de cubanos liderados pelo revolucionário Fidel Castro. Essa união resultou na deposição do presidente Fulgente Batista, e cada vez mais eles buscavam estender a Revolução Socialista para diversos países. Após Fidel Castro assumir o governo de Cuba, Tchê deixou suas funções em Havana e se juntou com um grupo de guerrilheiros bolivianos, buscando derrubar o governo ditatorial do país. Nesta guerrilha, foi capturado e morto por tropas bolivianas. Suas mãos foram amputadas e levadas para os Estados Unidos, assim confirmando a morte do principal inimigo do imperialismo norte-americano nas Américas. Aplausos